Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando sequência para os nossos gameplays no servidor de eventos. Olha só como o técnico Midlux precisa arrumar o mapa dele aí, porque tá com alguns bugs do game de lua, não sei o que é isso que tá faltando aqui, mas esse aqui é o Ice Tower, que é um dos mapas que tá no nosso servidor de eventos. É um mapa que a gente já jogou antes aqui no canal, ele é bem legal. E é um mapa de King of the Hill com um layout diferente, divertido, a gente já experimentou e eu não lembro de ter essas texturas com erro no mapa, não sei o que deve ter acontecido aí. Pra isso... Nossa senhora, quase morreu, deixa eu sair daqui pra isso acontecer. O Queijinho ficou lá parado e morreu. Mas esse aqui é um mapa bem legal, eu gosto bastante dele, inclusive, e eu acho que ele é bem equilibrado, divertido, dá até pra ter umas partidas relativamente competitivas nele. Ah lá, acho que o Queijinho tava tentando me chamar pra um duelo de novo. Então vamos lá, ajudar o Queijinho a subir o nível da medalha dele. Olha esse aqui é Spy. Vou tacar fogo no Heavy, isso, ok. Olha o Spy chegando aí. Spy de Kunai é uma chatice, né? Pelo amor de Deus, que gente chata que é Spy de Kunai. Ah, vamos esperar eu renascer, vou mandar um presentinho pra alguém porque eu ainda tenho alguns. Vamos ver quem é que vai levar esse presentinho aqui. Joia, Augusto, acho que é. Eu sou bom de ler esses nomes aí com as letras diferentonas, viu? É, e dois Spies aqui. Poxa, eu sou Pyro, tô morrendo pra Spy, que vergonha. Que vergonha! Num vídeo anterior quando eu era Heavy, pelo menos eu tinha desculpa de que eu era Heavy, né? Mas agora eu sou Pyro. Mas eu tô com a Dragon's Fury, ela não é boa pra matar Spy. Então eu ainda tenho essa desculpa aí. E acho que eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar não ficar muito sozinho e vou tentar andar junto com o time, porque aí eu acho que eu fico um pouco menos vulnerável. Ok, pegamos ele. Olha o Spy aqui, olha! Não, senhor! Deixa eu sair foral aqui, o Sidão tá com cura. Espera aí, isso aqui é outro Spy. O Spy é o bicho piruleta, olha o Spy, hein? Eu fico até meio sem jeito de falar do bicho piruleta, porque não é o meme mais family friendly do bicho piruleta, mas enfim... Mas é um meme engraçado, então... Nossa senhora, esse Heavy não morre? Ok, morreu, Joia. E essa aqui é a vantagem da Dragon's Fury, sabe? Ela é uma arma, um lança-chamas muito bom pra você bater... Ui! Nesse x1 contra a Heavy, porque... Oh, droga, essa porta não abre. O mapa que tem porta que não abre é triste, é muito triste. E morri ali, mas tudo bem. Então assim, a Dragon's Fury é boa pra esse tipo de situação. Vocês viram que ali eu consegui pegar o Heavy porque quanto mais tiro em sequência você acerta com ela, mais dano você causa, né? Então ela é interessante pra isso aí. Pô, Greasy... Tá na cara com o seu Spy, hein, Greasy? Fica de olho! Aí, o pessoal já tá trocando pra Pyro... É isso aí! Olha o demôminho aqui. Tá... Deixa eu ver quem que tá aqui... Olha o demôminho aqui, ok, morreu. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Heavy aqui... Peguei, jóia! Isso aqui é um Scout mesmo. Isso aqui é um Spy, é. E não foi o Deadwinger, acho que ele morreu de verdade. Deixa eu ver, mas aqui tem um Spy, ó. Vou atrapalhar a vida dele. E aí, esse Spy... Tá, ok. Mas eu acho que ele não morreu... Não, acho que ele morreu sim. Se ele não tivesse morrido, ele já teria tirado o Deadwinger aqui, então acho que ele faleceu de verdade. Então, vamos lá. Vamos ver. Mas parece que a gente tá indo bem aqui. Nosso time tá pegando ponto aí. Olha o Spy aqui, ó. Poxa vida. Olha o queijinho ali, ó. Tomar cuidado com o Spy. Ah, aqui um Spy, ó. Queijinho tá me procurando porque ele tá duelando comigo, tá vendo? Então ele tá tentando vir onde eu tô, ó, pra ganhar os pontos dele. Cara esperto. Mas eu tô encafifado, o que será que é isso que o Midilu colocou no mapa que não tá aparecendo aqui? Porque em minha defesa eu peguei o mapa na versão que ele tá da Workshop, então não tem segredo, não. Mas é isso, esse Tower é um mapa legal, ele tem um layout muito bom, eu gosto bastante dele. Espero que vocês tenham curtido também. Se quiser jogar, vai lá no nosso servidor de eventos, que eu acho que vai mudar o mapa. Não, ainda tem mais um round aqui, beleza. Então a gente vai mais um, até que eu tô indo bem, ó, 10-6. Com dada a nossa situação, até que tá de boas. Morrendo aí pros Spy, mas tudo bem. Foi uma partida bem disputada. Olha lá, o Pilantrão escapuliu pra lá, ó. Olha que Pilantrão! Não, não quero Turbine Festivo, não. Deixa eu inclusive fazer um voto aqui, ainda tem um voto correndo. Porque tem um mapa que a gente não jogou aqui ainda. Aqui, vamos ver. Acho que esse Frosty aqui a gente ainda não jogou. Vamos ver se a galera toca. E deixa eu vir pra cá. Não, não é um Spy, não. O Sidão tá aqui comigo, então vamos lá, Sidão. Vamos acabar com os caras porque o ponto é nosso. Cuidar só pra não... Ah, ok, voltou pra trocar de mapa. Então a gente vai parar por aqui. O próximo a gente faz aí no próximo vídeo, que vai ser o Frosty. Eu fiz um voto errado. É, sou tonto. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido. Eu gosto de vocês pra próxima e até mais, galera. Falou.